Olá, eu sou o pessoal Engenheiro de Aquáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui então com uma confirmação que eu já tinha feito no meu canal basicamente dentro da semana em que a nova temporada chegou. Nós chegamos aqui na Fortaleza Fortiva, existe então uma cena muito difícil. Se nós vamos aqui para baixo, vamos direto a uma mudança no mapa que aconteceu com esta atualização 15.20. Wow, é uma nave, é uma nave, é uma nave, é uma nave, esta nave tem este salão. Ouviram? Ouviram este tom? Isto é o produtor 100% garantido, ok? O produtor é um caçador e se esta temporada tem a ver com caçadores, nada melhor que esta skin. E é basicamente a skin secreta do passe de batalha. Ok? Temos de deixar aqui a referência, não é? Porque é um baú, é uma cena fixe. Mas também há outra coisa porque nós já temos visto aqui esta cena aqui da carrinha que está no filme do produtor com o Arnold Schwarzenegger, não é? Portanto, aqui esta cena. E também com esta cena aqui da Jalop, que o produtor serve para capturar coisas... E depois estou saltando. Serve para capturar coisas vivas. Portanto, isto aqui pode ter sido um ambiente, ok? em que o perdedor caça e são libertados presos daqui. Ok. Fantástico, não é? Fantástico. E se eu vos disser que já está no jogo então o icon do perdedor? Ah, ah, pois! é, pois é, ah, pois é! Mas ainda, mas ainda, a mochila é esta. Uau, a mochila é esta. Fantástica. uma caveira de bicho qualquer ele joga um bom antigo planeta há atos dos conflitos portanto está super super nice super super nice e agora a evolução da skin eu tenho aqui a imagem da skin portanto esta será a evolução da skin do produtor com a máscara com o novo incêndio de fio esta é uma skin bastante currinha se for mesmo o líquido estiver correndo é uma skin muito muito fixe muito fixe mesmo pelo menos este ambiente aqui é super fixe mas também temos a versão é um pouco mais feinha porque vocês conhecem este monstro nenhum dos cinemas e basicamente é super feio eu não estava a ver-vos ali mas passava um belo bottom temos então aqui a skin do predador mas atenção que há outra coisa e vocês vão ter que deixar o like e se inscreverem para conseguirmos então um novo vídeo e esse vídeo será então sobre outro portal atenção que ia aparecer então para este predador aqui um portal um portaldinho nesta zona não sei onde mas vai aparecer certamente aqui um portaldinho eu acho que deve ter para aqui assim perto da porta qualquer coisa do género não sei se já está ou assim acho que não mas eles estão sem portais ou vão ser portais e vai um diretamente para aqui que é a nova comaboração que será então o predador espero que esteja tudo bem contigo porque este dia o teu momento é izolvo é é é é é é é é é Obrigado.